Meu nome é Marcos Ferreira e você está em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br Continuando com essa linha de tutoriais baseado na sugestão dos visitantes, hoje eu vou abrir aqui a videoaula para fazer um tutorial do nosso seguidor aqui, Josimar Silva. O Josimar sugeriu que nós fizéssemos um tutorial que explicasse que desse uma leve introdução aos bônus do 3D Studio Max. Até nessa imagem aqui que ilustra essa postagem, que é a sugestão dos visitantes, eu coloquei aqui um rig de um personagem que eu criei para o projeto 13 e vou estar mostrando para vocês aí alguma coisa sobre bônus. Lembrando que bônus é um assunto extremamente complexo, então nós faremos aí só uma leve introdução agora e mais para frente nós iremos aprofundando aos poucos. Tudo bem? Já estou aí com o meu 3D Studio Max aberto. Quero mostrar para vocês que nós podemos pegar os bônus em dois lugares diferentes. Nós poderemos vir aqui em cima em Animation e temos aqui a opção Bony Tools. Ou podemos vir aqui em Systems e temos aqui a opção Bones. Só que antes da gente inserir um bônus aqui no nosso viewport, seria importante a gente falar um pouco sobre o que é esse tal de bônus. Em tradução literal, bônus é osso. O bônus é utilizado em várias situações diferentes. Uma das situações mais comuns seria quando você tem um personagem previamente modelado e você quer animar esse personagem. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar ossos dentro desse personagem e você tem que fazer uma ligação entre o corpo e os ossos. Dessa maneira, quando você mover os ossos, a geometria do seu personagem vai acompanhar o movimento que esses ossos irão produzir. Uma outra situação que nós podemos utilizar os bônus seria também para poder movimentar objetos que não são orgânicos. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você tem que fazer a animação de um trator. Esse trator entra na cena, ele pega a terra, levanta, ele gira todas aquelas engrenagens e sai da tela e vai embora. Para poder animar isso mais facilmente, nós podemos criar uma estrutura de bônus e animá-los como nos for mais conveniente. E essa é uma outra situação. Ainda podemos criar bônus para poder abrir portas e janelas em maquetes eletrônicas e para mover os mais variados tipos de objetos. Essas são apenas algumas situações. Claro que existem muitas outras, mas ao longo das nossas videoaulas, a gente vai explicando um pouco mais sobre os bônus. Então, por qualquer um desses dois painéis que eu mostrei há pouco, nós vamos finalmente colocar um bônus aí na nossa cena. Bem, nós estamos aqui no painel Perspective. Estou aqui em Systems. Vou clicar aqui na ferramenta Bônus. Bônus, né? Tem o Bônus Fins, tem o Front Fins, Back Fins, entre outras coisas. Bem, vamos lá. Vamos criar um bônus. Clicamos no botão. Nós vamos aqui, bem nesse ponto central, clicar, segurar e ver que esse painel realmente não é o mais indicado para criar. Eu comi bola aqui. Vem aqui no Cube e procura pelo painel Left. Ou vocês podem vir aqui também, como eu já expliquei em outras videoaulas. Clicar aqui e pode escolher o painel Left também. Tem vários caminhos para se fazer isso. Em seguida, vamos criar o Bônus. Agora sim. Então, clica aqui no ponto central, né? Que é a intersecção entre os dois eixos, o X e o Y. Clica, segura e arrasta para cima. Em seguida, clica mais uma vez. Aí, perceba que ele já vai querer dar uma continuidade aqui no que nós temos. Correto? Aí vocês vêm aqui, clicam fora com o botão direito e temos aí um Bônus criado. Agora, clica aqui na casinha que vai voltar no painel de perspectiva. Então, perceba, temos um osso criado aí na cena. Agora vamos dar uma pequena analisada nos Bônus Parâmetros. São os parâmetros do Bônus. Sempre que eu crio um Bônus, eu posso, assim como em outras coisas, como criar uma esfera, criar um triângulo, eu posso vir depois e alterar as suas propriedades, alterar os seus parâmetros. Eu estou selecionando aqui esse Bônus de cima, eu não quero saber dele. Então, eu vou vir aqui e clicar em Select and Move e clicar nesse Bônus maior. Vem aqui em Modify. Então, perceba, nós temos aqui o It. Clica, segura e arrasta, vocês percebem que o parâmetro aqui do Bônus está sendo modificado. E no Rate também. Tudo bem? Então, nós podemos aí controlar esses parâmetros. Isso vai variar. Tudo bem, gente? De acordo com a posição que eu criar o meu Bônus, isso vai variar. Só para eu mostrar isso na prática para vocês, eu vou criar um outro Bônus utilizando o painel Front. Então, temos aí o painel Front, pode ser por aqui também. Vem aqui em Create, em seguida Systems e Bônus. Clica, segura e arrasta para cima. Não importa o tamanho dele, tudo bem? Clica novamente. Mova para fora. Clica com o botão direito. Clica aqui na casinha. Voltaremos à perspectiva. Agora, clica em Select and Move. Clica nesse boneco maior de baixo. Vem aí em Modify. E mude o It. Então, perceba que o It desse é para frente e para trás. Clica nesse outro aqui. O It dele é para um lado e para o outro. Estão vendo? Nesse daqui, o Rate dele está na profundidade, né? Para frente e para trás. E nesse aqui já, o Rate está para um lado e para o outro. Então, esses parâmetros vão sempre variar de acordo com a posição que vocês criaram o Bônus. Você criou por cima, por baixo, de um lado, de outro, tudo bem? Mas isso não é tão relevante nesse primeiro momento. O importante é vocês saberem que dá para engrossar o Bônus alterando essas propriedades. O Taper vai fazer isso aqui, ó, gente. Ele vai deixar essa parte de cima maior, né? Dos nossos ossos. Ou vai deixar menor. Vocês podem controlar aí. Nós ainda temos o Bônus fins. Selecione aqui Side Fins. E perceba que dois sides aqui foram criados. Vocês podem aumentar ou diminuir. Isso aqui vai servir, pessoal, para poder preencher a geometria. Então, suponhamos que você crie um personagem que tem uma perna bem gorda, assim, né? Bem larga. Daí você cria um Bônus dentro dele e o osso fica bem fininho. Aí você pode vir aqui, nesse Side Fins, e complementar aqui a geometria, né? Complementar o preenchimento da geometria. Isso não é obrigatório de se utilizar, mas em muitos casos pode ajudar. Se você também não utilizar, você pode obter um resultado bom, sabendo alterar aí o It e o Hate. Tudo bem? Temos ainda aqui o Front Fim. Está vindo para frente aqui. Lembrando que isso é relativo à posição que eu criei o Bônus. Se vocês tiverem alguma dúvida referente a isso ainda, podem deixar comentários aí no YouTube ou no nosso blog. Você pode mover também aqui, né? E fazer com que ele preencha melhor a geometria. E tem o Back Fim. Que aí envolve tudo isso que eu falei. Bem, agora vamos testar como que o Bônus se adequa à geometria, como eu falei há pouco. Eu vou fazer uma seleção aqui e deletar tudo. Vou clicar aqui na casa... Ah não, clicar no Front, né? Senão vocês viram que não é o mais adequado, senão não dá certo. Eu estou no painel aqui, Top, não é o que eu quero. Vou vir em Left, na verdade. Left é melhor para criar. Clica em Create, Systems. Aliás, vamos começar com a Geometria. Então vamos lá. Nós vamos clicar aqui em Geometry. Vamos criar um Cilinder. Esse Cilinder, vou clicar aqui na casinha. Vou desenhar um Cilindro aqui na minha cena. Cilindro simples. Vou apertar F4. Vou deixar aqui, só para vocês entenderem o que eu vou explicar. Vou deixar aqui com Rate Segments, vou deixar com 1. Sides, vou deixar com 18 mesmo, não tem problema algum. E Radius, eu vou diminuir um pouco. E o Rate, eu vou aumentar aqui um pouco. Suponhamos que isso aqui seja a perna de um personagem. Tudo bem? Para poder movê-la, eu vou precisar criar a Bonnie dentro dela. Então, eu vou deixar aqui no Left para ficar um pouco melhor. Então, suponhamos que aqui, nessa parte de cima, vou criar aqui um Box Auxiliar, só para facilitar. Então, vamos supor que na direção desse Box que eu criei aqui, seja a coxa. E que nessa parte de baixo, nós tenhamos a perna. E eu precisaria, então, do quê? De dois Bones, né? Para que quando eu pudesse dobrar a minha perna, a geometria acompanhasse ela. Tudo bem? Eu ainda teria o pé aqui na parte de baixo, mas aí será uma parte mais para frente. Bem, no Left, esse exemplo aqui que fizemos, nós vamos selecionar aqui o nosso objeto. Vamos apertar o atalho Alt-X. Vamos apertar G também. Então, perceba que o Alt-X, ele deixou o nosso objeto transparente. Se apertar Alt-X de novo, ele volta ao normal. Deixe em Left ainda. E vamos criar o tal do Bonnie. Clique em Systems. Clique em Bonnie. O Bonnie, nós vamos criar ele de baixo para cima. Então, clique... Ou melhor, vamos criar de cima para baixo. Então, clique nessa direção aqui. Arraste para baixo. Até aqui, assim, eu acho que está bom. Então, clicou. Clica de novo. Aí, aquilo que eu falei, vocês movem para fora, para qualquer lugar. E clica com o botão direito. Agora, vamos deixar no front. Já está no front. Perceba que está bem ajustado. Mas, se não estivesse bem ajustado, nós clicaremos aqui na ferramenta Select and Move. Ao tentar selecionar o Bonnie, perceba que ele está selecionando o cilindro. Uma solução para isso, seria vir aqui onde está escrito All, que é o Selection Filter. E aí, nós podemos escolher só aquilo que queremos selecionar. Nós temos geometria, shape, luzes, câmeras, helpers, warps, combos e inclusive Bonnie. Se eu deixar selecionado aqui só a opção Bonnie, eu vou tentar pegar aqui a geometria, que é o cilindro. E não vai acontecer nada, porque eu habilitei somente para selecionar o Bonnie. Se eu clicar nesse Bonnie e mover, ele move todo o conjunto. Aperte CTRL Z. Se eu clicar nesse Bonnie pequenininho e mover, perceba o que ele faz. Estão vendo? Se eu clicar nesse outro Bonnie aqui e mover, perceba o que ele faz. Sacaram? Se eu clicar nesse Bonnie pequeno, clicar na ferramenta Select and Rotate e rotacionar, perceba que ele rotaciona só esse Bonnie. Agora, se eu clicar nesse Bonnie e rotacionar, ele rotaciona o próprio Bonnie e o Bonnie que está embaixo. Porque é uma hierarquia de cima para baixo. Eu criei de cima para baixo. É uma hierarquia de pai para filho. Então, esse Bonnie é pai desse. Esse manda nesse. Se eu clicar nesse Bonnie de cima, esse manda nesse que manda nesse. Entenderam? E aí, se eu rotacionar, tudo será rotacionado também. Bem, selecionamos o Bonnie. Vamos configurar aqueles parâmetros que estudamos há pouco, para vocês entenderem melhor. Clique aqui na casinha. Pronto. Nesse Bonnie primeiro, clique com a ferramenta Select and Move. Venha em Modify. Nós podemos aumentar o It. Podemos aumentar o Hate. Podemos habilitar Side Fins, Front Fins e Back Fins. Então, perceba, aproximando o Zoom, que o seu Bonnie está diferente agora. Nós podemos aumentar mais. Podemos aumentar os Sides dele, né? De acordo com aquilo que eu falei, o importante é que ele se aproxime. Ele pode até sair da geometria, tá? Ele pode passar. Isso não tem problema algum. Só não pode passar muito. Mas se passar um pouquinho, isso não vai estragar o seu trabalho. Vocês podem mexer no End. Também. Perceba o que faz o End. Mais para baixo, mais para cima. Aumenta aqui, né? Um pouquinho mais também. Sempre no Size aqui. E atrás também. Mas, infelizmente, vocês podem perceber que ele só mudou o Bonnie que está na parte de cima. E se eu quiser mudar dois Bones de uma vez, o que eu posso fazer? Eu vou apertar Ctrl Z aqui só para vocês perceberem. Eu posso clicar, segurar e arrastar e eu selecionei os dois Bones. Só que nesse caso, vocês estão vendo que o Modify sumiu. Não está mais aqui. Eu posso ainda clicar duas vezes nesse Bone. Ele vai selecionar todo o conjunto. Vocês podem ver. Só que aqui, tudo sumiu. E agora? Como é que eu faço para configurar vários Bones de uma vez? Simples. Eu quero mexer com esses dois. Seleciono os dois. Venho aqui em cima. Em Animation. E procuro pela opção Bones Tools. E a caixa de ferramenta Bones vai aparecer para mim. Essa aula já chegou ao fim. Temos aproximadamente 15 minutos e 30 segundos. Precisamos fazer uma pausa para continuar na próxima parte. Lembrando que o YouTube só aceita os meus vídeos se eles estiverem 15 minutos. Então, faremos um pequeno break e voltaremos daqui alguns dias. Ou talvez até um dia. Não percam a próxima videoaula. Até lá.